Sou sabotagem no bom lugar, se constrói com humildade É bom lembrar, aqui é o mano sabotagem Vou seguir sem pilantragem, vou honrar, provar No Brooklyn, tô sempre ali, pois vou seguir com Deus, enfim Não sei qual que é, se me vê dom reto E tratar a pé do piolho vem descendo lá na Conde Feve, pique, cleque, entorquece Black, só de arma pesada, inferno em massa Nem vi eu leitando a minha quebrada, basta Eu registrei, vim cobrar sangue bom Vou em pé e a quem tem, não vai tirar a ninguém Meditei, mandando som, com os irmãos da fundão Volta o canão dos homens, desfaço grandão, rap é o som Embora lá no morro, só louco, a união não tem fim Vai moscar, se envolve, jão, já vi seus pivete Dizer que rap quer curtir, ouvir de fortalece Não esquece, quem conclui é o mestre, basta Que longe vou, vem com pudor, lutou pra conseguir forte dor Tem que depor e não voltar, sujou Bem-vindo ao inferno, aqui é raro Eu falo, eu falo, eu falo